A polícia serviu por meio da delegacia estadual de repressão a furtos e roubos de veículos, cumpriu mandados, três mandados de prisão preventiva e também mandados de busca e apreensão e bloqueio de bens de uma suposta associação criminosa que estaria praticando estelionato. É um golpe bastante engenhoso pelo que se tem apurado até agora. Eles faziam anúncios de veículos em jornais de grande circulação, em sites de compra e venda e também em redes sociais. Eram negócios bem atrativos. Ali, um carro que vendia-se o ágio dele, numa entrada mais barata, um ágio até valendo menos, parcelas bastante atrativas. E aí, quando a pessoa ia atrás de fazer um bom negócio, acabava caindo num golpe e tomando bastante prejuízo. O delegado Marco Aurélio Eusébio está aqui comigo. Ele é aqui da furtos e roubos e vai dar mais detalhes sobre essa operação que, inclusive, está em andamento. Podem acontecer outros desdobramentos nesses próximos dias. Boa tarde, delegado. Boa tarde a todos. Inicialmente, esses estelionatários anunciavam o ágio e parcelas reduzidas de veículos em jornais de grande circulação do estado de Goiás, na OLX ou em redes sociais. A vítima entrava em contato no número de telefone do anúncio. Um indivíduo que se apresentava como sargento do Corpo de Bombeiros falava que havia acabado de vender o veículo e dizia, ó, eu tenho um familiar que é pastor e tem um veículo em iguais condições. Ele está vendendo o ágio com parcelas reduzidas. A vítima entrava em contato com esse segundo indivíduo, que seria um pastor. Esse segundo indivíduo dizia para a vítima, ó, eu estou entrando, eu estou fechando o negócio desse veículo com um garajeiro. Eu preciso urgentemente, hoje, pagar um boleto no valor de R$ 3.998,98. É urgente. Se você fizer essa transferência desse valor para mim, eu seguro o negócio para você. E para dar credibilidade, colocava-se, né, no boleto, não um valor redondo, mas sim um valor bem picado, digamos assim. Exatamente, eles não colocavam valores exatos, eles colocavam esse valor picado para dar um ar de veracidade para aquela narrativa que estava sendo construída. Ele até, a vítima questionava, falava, mas eu preciso ver esse veículo. O estelionatário falava, ó, eu estou trabalhando, inventavam o nome de uma empresa, uma empresa fictícia em Trindade, Angra América, ele dizia. Passava o telefone da empresa, a vítima entrava em contato, uma estelionatária atendia o telefone e aí se apresentava como secretária e confirmava aquelas informações que o estelionatário havia repassado. A vítima, então essas narrativas que eram construídas, criavam ambiente para a vítima de segurança, ela acreditava na veracidade daquelas informações que estavam sendo repassadas a elas. A vítima, então, transferia esse valor para o estelionatário. Não satisfeitos, meses depois dessa primeira transferência, eles diziam que as contas, que a conta repassada havia sido errada, essa conta estaria bloqueada, ou que estava com limite extrapolado diário de saque e pedia nova transferência. Algumas vítimas realizavam duas, três, outra transferência e o prejuízo era grande. Foram várias vítimas que foram, várias pessoas foram feitas vítimas dessa associação criminosa. Muita gente, inclusive, nem chega, né, a denunciar à polícia que caiu num golpe como esse. Foram três mandados de prisão aí, preventiva, cumpridos. Mais pessoas podem ser presas, outros desdobramentos da operação ainda podem acontecer? A Polícia Civil, por intermédio, então, da Delegacia Estadual de Repressão a Furios e Roubo de Veículos, cumpriu, na verdade, três mandados de prisão temporária, dois mandados de busca e apreensão, e também pleiteamos o bloqueio das contas bancárias desses estelionatários para buscarmos aí a indenização dessas vítimas. As investigações, elas prosseguem no intuito de identificar outras pessoas. Nós observamos que várias pessoas, pessoas sem passagem na polícia, têm emprestado, têm vendido contas bancárias, cartões com a senha para que as vítimas transfiram esses veículos. Essas pessoas responderão por estelionato e associação criminosa. Muito importante frisar isso, né, delegado? Porque quem oferece a conta para o bandido utilizar, porque o bandido nunca usa a conta dele, ele usa a conta de outra pessoa, né, para pegar o dinheiro ali do golpe que ele deu. E a gente sempre traz, né, Aloares, a informação aqui, a notícia sobre esse tipo de golpe, cada vez mais frequente esse tipo de estelionato, mas ainda assim tem muita gente caindo. Por que isso acontece? Justamente. O que a polícia civil orienta é que as pessoas tenham cautela, que nunca ajam com pressa, de forma soberbada, sempre desconfiem de transações com indivíduos desconhecidos. A palavra de ordem é essa, é cautela, é desconfiança, nunca ajam com urgência. Nós temos observado o acréscimo de crimes de estelionato. O grupo de repressão a estelionatos da polícia civil, da DEIC, tem feito um excelente trabalho. Toda semana tem apresentado excelentes trabalhos de prisões de indivíduos, de estelionatários, de pessoas que emprestam, que vendem essas contas bancárias. Mas os números ainda são altos e as pessoas têm que cuidar, têm que ter cautela na hora de fazer essas transações.